E aí, meninas e meninos, tudo bom com vocês? Quais são as novidades? Pessoal, no vídeo de hoje, eu tô trazendo um vlog 24 horas brincando com o meu gato, o Fred. Eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Peço pra vocês se inscrever, deixar o like, compartilhar com todo mundo, ativar o sino, que é importante também. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo, que ó, tá bem legal, por sinal. Bom dia, bom dia. O que você tá fazendo? Dá um oi pra todo mundo. É, coisa linda. E aí, bonito. Ó, bom dia. Bom dia. Pra você. Sabe? Ai, que lindo. Que graça. Que lindo. Oi, Fred. Bom dia. Tá arranhando a unha aí, no coqueiro? Hein? Tá com preguiça? Que bonito. Ô, gracinha. Dá um oi pros amigos. Ih, vai cair aí. Aí é muito grande pra você. Tá? E aí, tá aí, julgada dentro. E aí. Tá der bollinha. E aí, tá? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.